Boa tarde, amigos do Camarote Águas. É uma honra muito grande para a gente sempre entrevistar os de esporte aqui e hoje nós temos nessa reapresentação, nessa nova fase do Camarote Águas, atleta de ponta do Brasil que nos honrou muito, honrou muito a todos nós brasileiros, porque ela foi uma super campeã de natação, de bike, como triatleta, tem uma história de vida fantástica e professora de novos triatletas e de performances maravilhosas. Osana Merino, minha querida, é uma honra muito grande receber você aqui no Camarote Águas, viu? Eu que agradeço, você é um querido, acompanha minha carreira desde o início, e te encontrar de novo, reencontrar, foi uma felicidade. Estou bem feliz de estar aqui conversando com você. E eu estava lendo uma coisa gozada. Você começou a matar uma família que você tinha mais cinco, seis irmãos, com quatro anos de idade? Que fenômeno! Na verdade, meu pai, minha irmã mais velha, ela teve bronquite asmática, por isso que eu falo, a gente está com cuidado com a frase que a gente fala, né? O médico falou para o meu pai, assim, que ele deveria colocar ela na natação, que melhoraria a bronquite dela. Com essa frase, ele mudou a vida de uma família inteira para sempre, a minha, principalmente, impactou. Então, ele começou, como a gente não tinha, na época, tanta grana e tal, ele foi estudar e para dar treino para a gente, para todos os filhos, para ninguém ter bronquite. E aí, foi todo mundo, virou nadadores, né? Todo mundo teve uma carreira. Teve um atleta que te puxou para um outro padrão, para um outro nível, para outro pedestal, né? Que era a Fernanda Keller. Eu pensei muito, né? E eu não tinha nenhum problema dela ganhar, só que eu pensava que eu tinha condições e, mesmo se eu não tivesse, ela me tornaria uma pessoa melhor, um atleta melhor. Eu pensava sempre isso. Tem muito atleta que fica com raiva. Eu via, desde a minha época, as meninas que competiam com a gente, tinha muita raiva dela por ela ter um status, por ela ser melhor. Eu nunca tive esse problema. Particularmente, a gente estava muito bem. Aí, eu queria, eu tinha que cruzar com ela. Então, eu comecei a fazer umas loucuras, peguei uma amizade lá no Rio. Eu pegava ônibus aqui de noite, na sexta, depois do trabalho. Ia naqueles ônibus, ruim mesmo, sentada. Chegava no Rio, treinava sábado, treinava domingo, montava no ônibus, porque eu queria estar até no mesmo lugar. Eu me lembro até hoje, o dia que a gente cruzou numa vinda que chama Sapo de São Francisco, em Niterói, que ela me viu. Acho que ela deve ter, não sei o que ela pensou. O que essa nega está fazendo aqui? E eu comecei a ir para lá, tamanha a vontade que eu tinha de estar nos lugares e ver o que as pessoas estavam fazendo. Eu ficava aqui em Campinas, praticamente, eu fui pioneira, né, de triatlon, não tinha ninguém. Então, eu ia onde estava todo mundo. Então, eu sempre tive essa coisa de, eu vou buscar, sabe? E me inscrevi na Federação Carioca para estar junto com ela nas provas no Rio, para não ficar por aqui e não cruzar muitas vezes ela. Então, eu fiz algumas provas no Rio. E foi lá no Rio, no final de um campeonato carioca, que eu tive a felicidade de ganhar dela. Eu treinei corrida, que era o mais forte dela. Eu falei, não adianta eu passar natação? Eu tenho que ganhar dela na corrida. Eu treinei alucinadamente a corrida para ganhar. Foi uma prova mais emocionante da minha vida. Eu não lembro de alguma coisa tão emocionante. Rosana, em 2011, você sentiu uma dor no pescoço. Essa dor no pescoço mudou a sua vida de triatleta. Você teve que mudar muita coisa na sua cabeça. Para você que está nos assistindo, ela vai contar, desde 2011, até um momento em que ela teve que virar o disco. Deitada numa cama, ela falou, agora eu vou virar. Bom, em 2011, eu estava na transição de carreira de atleta para uma transição de treinadora. O meu objetivo era compor a delegação da Seleção Brasileira de Triatlo como treinadora. Eu comecei indo nas provas, pagando as minhas estadias, as minhas coisas, indo junto e ajudando os atletas, até que eles começaram a me levar como auxiliar técnica em algumas provas. Então, eu viajei bastante, fui para Londres, testamos o percurso de triatlo em Londres, já ia como treinadora. Então, eu estava fazendo a melhor fase da minha vida e compondo um trabalho mental com grandes atletas. Então, às vezes, o diretor lá chegava, olha, conversa com ele para mim, para você dar um jeito. Às vezes, eu vinha a viagem inteira conversando com um atleta. Às vezes, algum atleta vinha para Campinas para treinar comigo, para outra vez. Esse trabalho mental. Então, eu estava onde eu queria. Que era, estava deixando de ser atleta. O meu deixar de ser atleta é assim, eu não dava 4 mil por dia, pedalava 80, corria. Fazia normal, mas não era o foco de ganhar a prova. Era o foco como treinadora. Esse trabalho muito pesado me fez travar o pescoço, tipo uma torcicola. E eu estava trabalhando demais, faltava, tinham 13 atletas profissionais que mudaram das cidades e vieram para Campinas para treinar comigo. Então, a responsabilidade é muito grande. Eu comecei a trabalhar com eles e falei para o médico, travou minha coluna, preciso ver. Ele falou, vamos fazer exame. Aí, fez o exame, eu estava com duas hernas de disco, um bico de papagaio na cervical, na alta, C4. E ele falou, olha, eu opere isso aí, dois dias você está bem. Eu falei, cara, dois dias, daqui cinco dias, eu tenho que estar em Fortaleza, Campeonato Brasileiro de longa distância. Eu preciso levar, estou com cinco meninas para ganhar a prova. Fica tranquila, você vai entrar, dois dias você está na sua casa. Vai ficar um pouquinho rouca, porque eu vou cortar por aqui, mas vai dar tudo certo. Naquela ânsia de, eu pensava assim, tinha acabado de perder minha mãe, então não tinha aquele vínculo. O neuro da minha mãe era outro, que é meu amigo, que é o doutor César Bertonha, que é o meu médico hoje. Eu nem pensei, esse cara treinava comigo, e eu falei, ah, eu vou. Você tem certeza? Ele, rô, eu faço isso todo dia, pode ir. Bom, por uma, uma destino, eu falo que é um script, eu não acho que eu passei isso, que alguém, eu acho que eu tinha que passar. Eu entrei no dia 15 de março de 2011, numa cirurgia de cervical, e saí completamente sem movimentos. Eu tive sete dias de UTI, onde eu nem, praticamente, não respirava, meu diafragma, não tinha movimento, era muito difícil respirar, e 30 dias de hospital. Saí de lá para uma maca, uma cama, com um enfermeiro 24 horas, e dali eu não tinha um movimento no corpo. Perdi todos os movimentos. Ele tocou a minha medula, me lesionou a medula. Que absurdo. Bom, e ela teve que dar uma volta por cima, se tornando o que ela é hoje. Aqui, na nossa região, no estado de São Paulo, e muitas partes do Brasil, porque tem atleta nesse país inteiro, que tem contato com a Rosana, ela acabou sendo a Rosana Merino Sports, que é uma empresa absolutamente maravilhosa, que cuida de atletas, cuida principalmente disso que ela está dizendo, deixa o cara pronto para a vida. Ela vai contar no próximo programa. Arquiteto Alan性. E aí, внутри.